A Lembra e Tenho Saudade Mais uma festa do piano Começa a festa mais bonita do Brasil Gente se encontrando de todos os lados Apaixonando os corações Essa voz ficou famosa por esse mundão afora Sempre fazendo sucesso com fé em Nossa Senhora E saudade dessa voz Tem gente que ainda chora Mas tudo que é bom se acaba Tudo tem a sua hora E as arenas deste mundo Estão vazias agora Sua voz incomparável Atravessava a fronteira Quando ele lá do alto Mandava abrir as porteiras Sua equipe era treinada Dava gosto de olhar Quando dava oito segundos Gritava pode pegar Tirava o peão do lombo Para não se machucar Para ser um bom caipira Precisa nascer no mato Para ser um bom peão Não pode errar no laço Mas pra quem nasceu na arena Tem que ser é bom de fato Seu nome ficou na história E sempre será lembrado A minha história se chama Saudade do Zé do Prato Abriu a porteira Viajou o cavaleiro João Eder Campos Sales do Paraná Cavalo do Liverpool Da marca estrela Sensacional Ele expora João Eder Segura a pie JacDJ Ebajo ao documenta Violet Valet Col Namen Precisa Nova Ma Solace Brasil Acosta Just